Hoje o Momento Saúde vai falar sobre catarata. Se você pensa que só os idosos correm risco, preste atenção nas dicas da doutora Priscila Drude. Ela vai nos alertar sobre os sintomas, causas e tratamentos para catarata. Vamos ver. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a catarata. Dentro do nosso olho, nós temos uma estrutura transparente chamada cristalina. Com o passar dos anos, o nosso cristalino naturalmente vai perdendo a transparência. Com o nosso envelhecimento, surge então a catarata, que é a perda da transparência desse cristal, que vai ficando amarelado, opaco ou esbranquiçado. A principal causa de catarata é o envelhecimento, chamada de catarata semil. Mas temos também outras causas, como a catarata congênita, que acontece na criança ao nascimento e pode ser diagnosticada através do teste do olhinho, onde o pediatra faz um reflexo vermelho na maternidade mesmo. Temos também a catarata traumática, causada por um trauma direto no cristalino, que torna-se opaco e desenvolve-se então um processo de opacidade completa, necessitando de cirurgia. Temos ainda a catarata causada por alguns medicamentos, como por exemplo, o corticoide, que é o grande vilão que pode, além de levar à catarata, também outras doenças mais graves, como o glaucoma. Existe também um outro tipo de catarata, que é a catarata relacionada a algumas doenças, como por exemplo, a diabetes. No caso do diabetes, os pacientes podem desenvolver de forma mais precoce essa opacidade do cristalino. O sintoma mais comum é o embaçamento visual. Os pacientes começam a ter dificuldade na visão de contraste, não conseguem dirigir mais à noite. Alguns pacientes desenvolvem um pouco de dificuldade com a claridade, a luz do sol. E esse paciente, sem dúvidas, começa a ter bastante dificuldade para enxergar. Dessa forma, o tratamento consiste na cirurgia. Precisamos remover esse cristalino, que ficou opaco, e substituí-lo por uma lente dentro do olho, que fará a função que o cristalino faria previamente. A cirurgia mais utilizada é a técnica da facoemulsificação, onde a gente tritura o cristalino em partes menores, aspira ele de dentro do olho, e introduz, então, essa lente para melhorar a visão do paciente. Existem vários tipos de lentes que podem ser colocados dentro do olho, deixando, por exemplo, o paciente sem a necessidade mais de uso de óculos, corrigindo tanto o grau de longe e de perto. Somente o oftalmologista é capaz de fazer essa avaliação, indicar a melhor lente para cada caso. Doutora Priscila Drude é médica oftalmologista, linda ela, né? O Instagram da doutora Priscila Drude é DRA.prisciladrude. Priscila com dois L's. DRA de DRA, doutora, DRA, ponto, Priscila Drude. E tem também o outro que é facílimo, olhar certo. Nos dois Instagrams você chega na doutora Priscila, arroba olhar certo. E aí E aí